Olha a alegria do homem recebendo a chave Como se fosse a primeira, né? Da primeira, mas é a primeira Hayabusa do Brasil Sendo recebida aí pelo Carlos Souto Maior Parabéns Obrigado Show Parabéns E nota 10 pra turma aqui, nota 10 aí pra turma Ei, o cara que se mata geração 2 Apertei aqui, ó Aí foi a águia Não conhecia não Não foi um topo A primeira Hayabusa do Brasil Do meu amigo Carlos Souto Maior Saindo aqui da fábrica da Suzuki em Manaus Parabéns, meu irmão Selva Selva Número 1 Bom dia, pilotos Primeiro, graças a Deus Mais um sonho realizado Eu quero agradecer aqui a Nova Suzuki São Paulo, no nome do Rodrigo E do vendedor, nota 10, Ricardo Que foram atenciosos, nota 10 E agradecer aqui ao nosso irmão aqui, João Nota 10 pro pessoal da Suzuki Tá me entregando a primeira moto emplacada no Brasil Essa é a primeira emplacada no Brasil Agradeço aqui a Jota Toledo, a Suzuki Que o atendimento tá sendo nota 10 Obrigado, meu Deus E vamo acelerar E vamo acelerar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL